Você vem lendo, escutando e curtindo muita bobagem sobre a Força Expedicionária Brasileira pela internet afora. E hoje a Sala de Guerra vai tentar esclarecer tudo logo após a vinheta. Antes de começar esse vídeo quentíssimo, já aperta esse botão grande aqui e se inscreve no canal. E dá um joinha pra gente também, porque é importante. E espalha também esse vídeo pra todos os seus amigos, pra todo mundo curtir o conteúdo junto com você. E o feliz ganhador da nossa caneca do Ilú e o T-Line foi o Misto X, que agora vai ter que entrar em contato e revelar seu verdadeiro nome. E ele ganhou com esse vídeo bem legal, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E você pensa que acabou o sorteio? Não acabou nada. Essa semana a Jäger Shop vai sortear pra vocês uma maravilhosa caneca da Feb. Só que dessa vez você vai ter que ir lá no Instagram, seguir a nossa página e marcar três amigos no post. O link do post tá marcado aqui na descrição também. E bora pra nossa história. Que a gente tem que ter fervor patriótico, isso é indiscutível. E mais, a gente tem que resgatar e manter a memória da Força Expedicionária Brasileira e dos seus corajosos membros. Que passaram muito tempo do limbo da história e só foram ser resgatados agora com o advento da internet. Mas a mesma internet que dá com uma mão, tira com a outra. E diversos mitos sobre a Força Expedicionária acabaram surgindo dentro das páginas online. E isso não ajuda nada a conservar a memória dos nossos ex-combatentes. Tudo que faz é criar uma fantasia. Às vezes até parece que esses especialistas que criam esses mitos sobre a Feb acham que a Força Expedicionária era uma espécie de trapalhões na Segunda Guerra. Onde todos aqueles estereótipos de Didi Mocó e seus amigos eram utilizados na linha de frente. Essa lista que eu compilei contém alguns desses mitos criados por páginas no Facebook e aqui mesmo no YouTube. Bem como alguns velhos mitos que o brasileiro acaba achando verdade por ter escutado mil vezes. A Força Expedicionária precisa de história, não de história. E tendo dito isso, vamos começar. A Feb roubou um tanque. A mentira contada como verdade é que soldados brasileiros roubaram um tanque Sherman de unidade americana após soldados americanos terem roubado comida da cozinha brasileira. Quando os brasileiros foram reclamar com os americanos, esses disseram pra eles que a guerra não era um colégio ou brincadeira ou qualquer coisa do tipo e mandaram eles se mancar. Aí os brasileiros decidiram não deixar barato e teriam entrado à noite na unidade americana roubando o tanque Sherman para si. Aí na manhã seguinte os americanos foram procurar os brasileiros e disseram que munição, roupas e alimentos estava tudo bem, mas que por favor devolvam o nosso tanque. Vamos lá, isso é um absurdo sem tamanho porque diversas inconsistências existem nesse carro. A Feb era subordinada a um comando norte-americano, o que significa que uma falta desse tipo de gravidade recairia no oficial superior e esse oficial sofreria consequências desagradáveis pra sua carreira tanto lá na guerra quanto no Brasil. A Feb não tinha nenhum tanque em seu inventário. Os únicos blindados que a gente utilizou foram o M8 Greyhound e alguns meia-lagartas, que são bem diferentes de um tanque Sherman. E isso é importante por duas razões. Primeiro, não havia motoristas brasileiros na Feb treinados para dirigir tanques. E segundo, existia sim uma prática de roubar pequenas viaturas como jipes que haviam sido deixados sozinhos. Mas a Feb usava jipes e esses podiam ser facilmente pintados com a insígnia brasileira por cima das marcações americanas. Isso aconteceu muitas vezes e está registrado em numerosos livros. Aliás, era prática comum em todos os exércitos. Mas é bem diferente de, de repente, aparecer um tanque Sherman pintado com marcações brasileiras desfilando pela linha de frente. Pra concluir, não existe qualquer registro dessa passagem na literatura da Feb. E apesar de que existem fotos de soldados brasileiros ao lado de tanques e até mesmo aquela famosa foto do Dutra e do Mascarenhas dentro de um Sherman, esses veículos eram todos americanos. Pracinhas acenderam uma fogueira O mito diz que soldados brasileiros numa noite gelada teriam acendido uma fogueira para se aquecer. Não é preciso ser nenhum gênio para saber que numa noite fria e escura, uma fogueira se torna um alvo instantâneo para a artilharia inimiga. Mas os soldados brasileiros foram poupados porque os alemães não atacaram, pensando que aquilo seria uma armadilha. Afinal, eles teriam dito que ninguém seria estúpido o suficiente para acender uma fogueira e revelar sua própria posição. Mais uma vez, o espírito dos trapalhões da Feb os teria salvado. Antes de começar, olha essa belezura da língua portuguesa aqui. Acenderam, ou seja, subiram uma fogueira. Acender fogueira é o correto. Acender é ir pra cima. Pra começo de conversa, a Feb não foi formada por matutos e nem comediantes. Ela foi formada por gente comum que recebeu treinamento militar árduo e aprendeu as duras penas, todas as artimanhas, para se sobreviver na linha de frente. É óbvio que eles não iam acender uma fogueira para arriscar serem mortos no local. Nem alemães, nem americanos, nem russos e nem brasileiros faziam isso, gente. É um absurdo. E outra coisa, como é que eles teriam conseguido o testemunho desse suposto alemão? Justamente o cara que teria visto a tal fogueira no exato dia e no exato local. É literalmente um tiro no escuro conseguir esse cara, você não acha? E pra variar, não existe qualquer registro disso na literatura da Feb. É só mais uma historinha pra boi dormir. No escuro e sem fogueira. Hitler desdenhou a Feb. Essa é das antigas, talvez da própria época da guerra mesmo. Conta que quando Hitler recebeu a notícia de que o Brasil teria declarado guerra à Alemanha e que possivelmente mandaria tropas pra Europa, ele teria dito Relaxa! É muito mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir pra guerra. Pois é, pra Hitler ter dito uma frase desse tipo, alguém teria que ter registrado tal expressão mundana na forma literal. E esse registro deveria estar contido na obra Tischgesprache im Feuerhauptquartier. Em português, algo como Conversa de mesa no quartel-general de Hitler. Todas as conversas de mesa de Hitler foram registradas entre 1941 e 1944 a mando de Martin Bormann, secretário do partido nazista. Se existe algo sobre cobra fumando, deveria estar nesse livro. Que inclusive eu tenho uma cópia aqui. O problema é que não existe nada sobre cobra fumando nem nesse livro e nem em nenhum outro. A expressão é mais fácil a cobra fumar originou-se no Brasil mesmo, entre aqueles mais pessimistas e descrentes que achavam que era pura bravata do governo aquele papo de fazer o inimigo pagar por sua agressão. Aí, quando a divisão de infantaria já estava em solo europeu, resolveu dar o troco naquele povo e colocou a cobra fumando como seu distintivo. Usar um jornal contra gangrena Um problema que sempre aconteceu com soldados na linha de frente em tempo frio é o famoso pé de trincheira ou gangrena nos pés. Esse problema acontece devido à umidade que causa dificuldades de circulação, podendo levar inclusive à amputação dos pés. A lenda diz que ao ver um relatório hospitalar com poucos casos de gangrena na tropa brasileira, um médico americano teria ido até as posições da FEB e notado que o Pracinha havia usado sua engenhosidade para contornar o problema, forrando as botas com palha e jornal velho, aquecendo assim os pés. Aí o médico americano teria ordenado que essa prática fosse adotada pelos Estados Unidos. O problema é que os relatórios médicos da época mostram que o mesmo índice de pé de trincheira ocorrido em tropas americanas também ocorria na FEB, então os Pracinhas não inventaram nenhuma solução mágica, não. Além do mais, conquanto o jornal possa aquecer os pés, o que realmente causa gangrena é o contato com a umidade. Então de nada adianta colocar jornal se a bota está molhada. O que evita gangrena é manter os pés secos. E por isso mesmo era distribuído um par de meias secas todos os dias para cada soldado na linha de frente. A FEB foi moeda de troca pela CSN A vida dos 25 mil expedicionários brasileiros teria sido a moeda de troca de Getúlio Vargas por uma usina siderúrgica. Assim diz a lenda. O presidente não mediria esforços para atingir seus objetivos políticos. E por isso mesmo concordou em enviar para morrer longe de casa uma divisão de infantaria porque os americanos assim haviam pedido para que fornecessem uma siderúrgica para o Brasil. Pois bem, essa é uma das mais velhas e que também não faz sentido nenhum. A tal siderúrgica em questão é a CSN, ou Companhia Siderúrgica Nacional, localizada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Antes da CSN, o Brasil só exportava minério de ferro em natura e isso aumentava muito a nossa dependência das potências industrializadas. Vargas estava decidido a resolver essa questão, mas isso aconteceu em 1940. No dia 11 de junho de 1940, em comemoração à Batalha Naval de Riachuelo, Vargas foi ao Coraçado Minas Gerais e proferiu um discurso que muitos entenderam como tendo uma leve quedinha para o fascismo. Não vamos esquecer que naquele mesmo mês os alemães estavam terminando de varrer os franceses da França e que no dia anterior a Itália havia declarado guerra à Grã-Bretanha e à França. Então havia mesmo um certo pendor para a vitória do Eixo naquele momento. Mas enfim, Vargas era um político muito astuto que sempre soube muito bem jogar com os dois lados da moeda para beneficiar o Brasil. E você pode entender muito bem isso que eu estou falando assistindo esse vídeo aqui. Ele usou o momento internacional favorável aos alemães para fazer pressão política por sua siderúrgica junto aos Estados Unidos. Até então, o governo americano vinha fazendo pouco caso do pedido brasileiro por financiamento de uma siderúrgica no país. Mas vendo a Inglaterra isolada na luta contra a Alemanha, sentiu a necessidade de arrastar o Brasil para o setor aliado e finalmente abriu os cofres para Vargas, anunciando o financiamento da usina em 26 de setembro de 1940. E aqui você pode ver uma foto da construção da usina já em 1941. Percebeu aí? A CSN foi conseguida pelo Brasil dois anos antes da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 22 de agosto de 1942. E também três anos antes da formação da FEB, que foi criada no dia 9 de agosto de 1943. Um prisioneiro alemão foi morto na rendição. Essa é famosa e antiga. Durante a rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã em Fornovo de Taro, um soldado brasileiro teria se aproximado de um soldado alemão com uma cruz de ferro de primeira classe no peito do seu uniforme. Ele teria então puxado a condecoração do alemão e esse alemão teria dado um tiro, matando o soldado brasileiro instantaneamente. Para evitar a escalada da confusão, um oficial alemão puxou sua pistola e matou o soldado alemão que havia matado o brasileiro. Mas, embora essa questão de roubar medalhas de soldados rendidos fosse verdade e fosse prática comum em todos os exércitos, A rendição da 148ª foi bastante calma e sem eventos. Embora diversos soldados brasileiros tivessem morrido na batalha de Coléquio Fornovo, que antecedeu a rendição, nós sabemos o nome de todos eles, bem como a causa da morte de cada um. E nenhum deles morreu por roubar uma condecoração alemã. Marcílio contra 200 alemães O cabo Marcílio Luiz Pinto, do 6º Regimento de Infantaria, estava em patrulha e deu de frente com um grupo de 200 alemães, partindo pra cima dele sozinho, vencendo e fazendo diversos prisioneiros. Um verdadeiro John Rambo brasileiro. Essa lenda incomoda bastante, porque ela não é baseada numa mentira, e sim num exagero da realidade. Marcílio estava em patrulha na região de Torre de Nerone no dia 8 de novembro de 1944, quando seu grupo de combate encontrou uma posição alemã e decidiu atacá-la. Marcílio atacou o ponto forte da posição e capturou diversos prisioneiros e material de guerra. Quando um outro grupo de soldados alemães tentou contra-atacar, Marcílio os fez recuar com sua arma, consolidando a vitória brasileira. O cara com certeza foi um herói do Brasil e recebeu dos Estados Unidos a Silver Star, a terceira maior condecoração americana por bravura. Entretanto, esse número de 200 inimigos é bastante exagerado e fantasioso. Marcílio nunca esteve em combate sozinho contra um número tão grande de alemães. Até porque ele estava acompanhado do seu grupo de combate, que também lhe dava apoio de fogo com fuzis automáticos Browning. O primeiro tiro da artilharia Essa foto do soldado Francisco de Paula, da artilharia divisionária, se tornou talvez a maior referência visual da FEB na Era da Internet, por conta do seu sorriso, que transparece a suposta alegria do brasileiro na guerra, e também porque no projétil podemos ver escrito, a cobra está fumando. Então essa foto muitas vezes é acreditada como sendo o primeiro tiro da artilharia divisionária da FEB na Itália. Mas não é por aí. A artilharia da FEB abriu fogo pela primeira vez em 16 de setembro de 1944 no Monte Bastione, perto da cidade de Lucca. E o protagonista daquele primeiro tiro foi o cabo Adão Rosa da Rocha, que era atirador da segunda peça da primeira bateria do segundo grupo de artilharia. Esse caso é bastante parecido com o ocorrido na ilha de Iwo Jima, lá no Pacífico, onde os fuzileiros navais norte-americanos fincaram aquela bandeira sobre o Monte Suribate. Todo mundo pensa que essa famosa foto retrata a primeira bandeira americana hasteada no local. Mas, na verdade, o primeiro hasteamento havia ocorrido horas antes, com uma bandeira menor. A famosa foto do soldado Francisco de Paula foi tirada no dia 29 de setembro, mais de duas semanas depois do primeiro tiro da artilharia. Mas ela ficou tão famosa que acabou sendo atribuída àquele marco histórico da FEB. A FEB teria deixado de lado os uniformes brasileiros e se vestido completamente com uniformes americanos na campanha da Itália, porque o uniforme brasileiro era muito parecido com o alemão. Conquanto a túnica de passeio do tipo A do Exército Brasileiro à época guardasse certa semelhança com a túnica alemã, esse não era o uniforme usado na linha de frente, que era do tipo B1. A FEB usou sim o uniforme brasileiro durante toda a campanha, mas como estava sob comando norte-americano e o fornecimento de vestuário daquele país era farto, algumas adaptações e misturas acabaram acontecendo. Uma dessas misturas mais comuns era o uso da bota americana Double Buckle no lugar do borzeguim preto brasileiro. E claro, o uso do capacete americano M1. Todo capacete tem duas funções, proteger a cabeça e identificar o soldado. Como o capacete de aço norte-americano era superior ao de Vime brasileiro, a opção lógica foi adotar o modelo americano. E isso serviu até mesmo para deixar claro para os soldados americanos que os brasileiros eram de fato seus aliados. Uma última peça de uniforme americano bastante comum nas fotos da FEB é a jaqueta M41 forrada de lã, que foi usada prioritariamente durante o inverno, mas sempre com o uniforme brasileiro ou baixo. Pracinha jogou rapadura nos alemães. E por último essa pérola que eu descobri apenas alguns dias atrás. Segundo um certo canal aí, a FEB teria o suposto batalhão rapadura, formado por soldados cearenses e paraibanos. E que certo dia no combate, um desses soldados viu-se com seu fuzil travado. E ele não pensou duas vezes. Pegou uma rapadura e jogou nos alemães. Essa história é tão trouxa, mas tão trouxa que eu não sei nem por onde começar. Espero que eu sei sim. O cara que contou isso é tão insosto que parece que não conhece a estrutura básica da FEB. A FEB era composta por três regimentos. Um do Rio de Janeiro, outro de São Paulo e outro de Minas Gerais. Cada regimento tinha três batalhões. Cada um desses batalhões era composto por aproximadamente 800 homens. Claro que havia alguns nordestinos nesses batalhões. Porém, o maior contingente de nordestinos da FEB foi para a Itália junto ao quarto escalão, o primeiro escalão da reserva da FEB. E é claro que muitos desses soldados nordestinos acabaram sendo puxados para unidades na linha de frente. Mas nunca juntos o suficiente para formar um único batalhão inteiramente de cearenses e paraibanos. Mas vamos analisar a estupidez dessa história. O que um soldado estaria fazendo na linha de frente na Itália com um pedaço de rapadura no bolso? E mais, a que distância ele estaria do inimigo para poder conseguir acertar com precisão isso na cabeça de um alemão? Mas vamos pensar por um instante que esse absurdo todo possa ser real. Qual é a relevância de se atirar na cabeça do inimigo um pedaço de doce que se esfarela no impacto? Ele vai conseguir mudar o resultado do combate? É claro que não. Pois bem, esses foram os dez mitos mais recorrentes da FEB desmistificados para você. Mas não são só esses, né? Tem bem mais por aí. E se você gostou e quiser ver mais um vídeo desse, já escreve aqui embaixo e deixa seu comentário. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você e se inscreve no canal também apertando o sininho para receber as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra. Tchau! 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 Tchau!